Oi, gente! Bom, foi de domingo, né? Eu vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, ó, cortei o cabelo, tô de cabelo mais curto, né? Então hoje eu vou gravar um pouquinho do meu domingo pra vocês, vou fazer o meu almoço, quero mostrar pra vocês o meu almocinho lá e um pouquinho do meu domingo, tá? É isso, gente, vamos lá? Bom, meninas, vou fazer o macarrão, né? Ali coloquei a água pra ferver do macarrão. Aqui eu peguei uma linguiça, né? Tirei aquela pele da linguiça, coloquei aqui, vou dar uma fritadinha, que eu vou fazer o macarrão com molho de linguiça e bacon, e aqui é um pouquinho de alho, cebola, pimentão, e ainda vai a cenoura, que eu vou fazer o arroz, né? Então eu vou fazer um pouquinho aqui e mostrar pra vocês, tá? Então eu vou fazer um pouquinho aqui e mostrar pra vocês. Então eu vou fazer um pouquinho aqui e mostrar pra vocês. Eu vou fazer um pouquinho aqui. Então eu vou fazer um pouquinho aqui. Então eu vou fazer um pouquinho aqui. Então eu vou fazer um pouquinho aqui. E aí 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 Agora nós vamos almoçar Ah, eu coloquei esse suplá Hoje nós vamos comer na cozinha mesmo Porque eu estou com pressa Hoje não estou muito Não fiz mesinha não lá na sala Vamos comer aqui mesmo na cozinha Música Vim mostrar para vocês As minhas mudinhas de suculentas Essas aí são as folhinhas Às vezes cai, às vezes em hora de molhar Você acaba quebrando uma folhinha Eu peguei a folhinha Coloquei aqui a folhinha que cai, né? Tipo essa daqui, tá vendo? Que não tem ainda Praticamente só uma pontinha saindo, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei e deixei aqui Nesse balagem de ovo Dia 28 de maio eu coloquei Aí o que eu fiz? Deixei aí, esqueci num cantinho Um lugar que bata Tem a claridade, né? Que pega um pouquinho de sol Mas tem a claridade natural E agora, ó Como já estão as mudinhas aqui, ó Já posso plantar, tá vendo? Aí, ó Sempre tem uma que não deu certo Tá vendo? Essa daqui, ó Tá escurinha, ó Não deu nada Mas as outras A maioria tudo já estão brotando, ó Todas tem umas Umas folhinhas já E isso Agora eu vou plantar Eu confesso que eu nunca tinha feito esse processo Geralmente eu coloco ela direto na terra, né? Se eu deixo lá em cima na terra Mas hoje eu Dessa vez eu resolvi fazer isso E já tem Umas mudinhas aqui Agora eu preciso plantar Mas não sei se já vou plantar Por enquanto ainda vou deixar aí Vamos ver as outras, né? Esperar crescer mais um pouquinho Pra fazer Fazer uns vasinhos bonitinhos Fazer uns vasinhos bonitinhos E aí E aí E aí